E olha só, eu vou ficar por aqui. Atenção, os apaixonados pelo Fusca, tem encontro hoje à noite, aqui em Criciúma. É no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, a partir das 7h30 da noite. É só chegar, pode levar comida, bebida, curtir o Fusca, né? E tem os derivados, tem um Fusca mais lindo que o outro. Derivados é Kombi, eu tava... olha ali, aquele lá, acho que é um Fusca Ratão, né? Tem de todos os estilos, vai ter exposição de motorar e Kombi Água. Muito legal a organização do grupo Criciúma Vox. Esta é a segunda edição do Encontro Noturno de Fusca. As imagens lindas, hein? Do nosso querido Júnior.